Fala do Vibano! Do iGames somos de volta, meu querido estagiário, mais um vídeo do Modo Carreira! Sim. Modo Carreira, né, Casimiro? Tá emocionado? Tá animado? Tá feliz? Eu tô animado principalmente porque nós, como somos bons idiotas, nos vestimos da mesma forma que estamos há dois vídeos atrás. É porque fizemos uma resenha histórica, um podcast aqui, e ganhamos quatro jogos. Mas tava frio. Hoje também. A gente liga esse saldo aqui... Eu ligo, na verdade. Você é contra. É porque eu sou freorento. Eu sou a favor do ar. Eu sou freorento. E aí ficam... Às vezes até eu fico um pouco chateado. É? Ficou uma friaca do caralho aqui dentro, hein? Mas é do bem. Já vou pedir pra galera deixar aquele like, se inscrever, compartilhar, mandar pros amigos, né? Antes do vídeo começar e seguir a gente nas redes sociais. Arroba Casimiro tá aqui, ó. Tá tudo aqui, Marcos, né? Sim, arroba o estagiário do i, tá? Siga, arroba o estagiário do i, twitter e instagram. Arroba Casimiro, twitter e instagram. E na Twitch também, o estagiário do i. Você é aquela força, né? Twitch.tv barra o estagiário do i. Perfeito. Dá essa ajuda, dá essa moral. É muito importante pra gente e é de graça pra vocês. Ou seja, todo mundo fica na boa. Vambora pro vídeo? Vambora. Hoje vai ser bacana, hein? Tem um storyzinho? Ah, pode ser um storyzinho agora, né? Vambora aqui. Bora pro vídeo! Vambora, meu querido estagiário! Dia de Pokal. Tá suando? Não, eu tô suando e esquentando mesmo. Tá frio pra porra. É bom lembrar que é o seguinte, cara. A gente não vai contar com um dos grandes jogadores aqui. Um dos grandes jogadores do time. Quem? Haaland. Que você expulsou. Mas foi na Pokal que eu expulso ele? Não, na Copa da Alemanha. Mas aqui o regulamento, ele prevê que o jogador fique suspenso na outra competição. Perfeito. Então a gente toma em banda, né? Sim. Ah, o Nuremberg que a gente vai tratar? É. Esse time é um time de vagabundo, né? Tá ligado? Sempre foi. Vagabundo. Todos são. Menos o Hamburgo. Vê se tá dedicado a um. Se é dedicado a outro. Caralho! Isso aqui não é um... Pode matar. Que isso, cara? Pode matar. Olha o tamanho daquele mosquito, mano. Pode matar. Isso aí não é um mosquito. Isso é um bondinho da Lapa. Isso aqui é mutante, filho. Pode matar. Isso aí vai acabar com a humanidade, essa porra aí. Cara, isso não é um mosquito não, Casimeiro. Isso aí... É um avião, porra. O pessoal tá com medo do coronavírus, mas esse é o bicho que vai pegar geral. É um mosquito perigoso. Pô, eu vou dar um fogo nele. Vambora. Aí tu. Eu tô com medo. Ele é grandão. Tá com medo do mosquito, cara? Vem. Vem. Não vai cair no chão, não, né, cara? Esse mosquito é vagabundo. Acho que ele pousou na minha cabeça. Não pousou, não. Entende a beleza? Absoluto. Ele tá vando ali por cima. Bora, meu querido estagiário! Pô, calo neve. Eu vou ser sincero com você, Casimeiro. Eu não consigo me concentrar com um mosquitaço do tamanho do tamanho da bandeira. Sim, tem um mosquito. Sobrevoando o estúdio do Fifando aqui. Tem um mosquito gigantesco. Olha ele ali, olha ele ali. Tem um mosquito mais ou menos do tamanho. Ali, ó. Pô, olhei pra luz direto. Caralho. Cai ela ali na luz. Caiu na luz, caiu na luz. Caralho, caiu dentro da luz dele. Não tá, não. Tá, porra. Ele tá ali dentro. Não é impossível, cara. Juro! Aqui, cara. Ele tá vendo coisa, filho. Olha ele aqui, cara. Olha ele aqui debaixo, aqui debaixo. Ah, ele tá ali. Ele ali, cara. Ele tá paradão. Ele tá pra atacar. Cara, ele tá observando. Se eu tivesse visto o Naruto, saberia que essa pose é batalha. Cara, não consigo enxergar nada. Ele tá contra o sol pra atacar os inimigos. Ele tá esperando o momento certo de descer e estar na porrada com o cara. Cara, não consigo enxergar nada. Cara, não consigo enxergar nada. Mas você vai ter que enxergar porque a bola vai rolar e a Tupi comando futebol. Tupi! Bora! Colou a bola, meu querido estagiário. Cara, não enxergo o porra de mim, mano. É bom lembrar. Boa que você enxergou. Eu enxerguei. Ai, mas o Alex não enxergou. Vai, Alex. Olha só. É bom lembrar aqui o seguinte, meu querido estagiário. A gente defende esse título. Sim. Com unhas e dentes. Talvez com... Com menos... Mais dentes do que um aí. Olha o Greenwood. Cara, passou na minha frente agora. Passou, passou. Não, tem outro. Uma família? Caralho. Olha ali. Ele segue ali. Um. E passou aqui na nossa frente. Caralho. Só assim. Uma dupla. Porra, isso é grave, tá? É a dupla do Moscando. Cara, dentro de um estúdio é um absurdo. Cara, tem um ali paradão e tem um sobrevoando. Sim. Entrou na luz de novo. Tá ali, tá ali. Saiu. Cara, olha isso, mano. Ele tá louco. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar ele agora. Vem na minha, senhora. Vem na minha. Ah, mas ele tomou. Ele tomou, tu viu? Ele tomou. Ele tomou. Ele tomou. Ele tá zonzo, filho. Ele tá zonzo. Vem nele. Só que não sabe. O Casimiro calça 48. Isso. Ele tomou. Ele tirou o tênis. Ele tá ali. Ele deu uma tamancada no cidadão ali. Olha ali. Ele tá ali, ó. Ele tá ali ainda? Ele tá ali. Começou a se mover agora de novo. Ele tá ali. Se ele... E lá de cima tá ali. Isso aqui, ó. Cara, é o mosquito... Pô, pra galera ter a dimensão, é o mosquito que faz barulho. Quando o mosquito bate nas coisas e faz barulho, você sabe que não é um mosquito comum, né? Não, é um mosquito do mal, cara. Exatamente. É um mosquito geneticamente modificado, né? Pô, assustador, cara. A gente já perdeu uma chance ali por causa do mosquito, inclusive. É, eu não consegui me concentrar, pô. Que golaço. Que pecado. Que pecado. Viu o mosquito? Viu o mosquito? Alex! Alex! Teixeira! Quem tá na ponte esquerda, que é o Bravin? Me deu. Me deu. Me deu. Ai, que passe desconto. Eu não queria dar justamente por causa disso. Eu preferi chutar, porque tem um passe horroroso. Cara, a gente tá na linha terro entre golear e tomar um gol escroto e ser eliminado. Que golaço. Eu falei, está de errado. Eu acabei de falar. A gente vai tomar um gol escroto. Vai. Eu tô de boa. Ele tá dentro do gol. Dentro do gol. Tentou tirar bola dizendo gol, olha só. Essa câmera agora diz muito, ó. Olha o todinho. Tô puto, cara. Tô triste. A gente tava dominando o jogo. Amassando. Boa bola. Isso, cara. Essa bola é na cabeça do nosso jogador. Nos pés. Vai dar um, hein? Soco. Perfeito passo. Que defesa absurda, vai. Absurda. Salva a gente, tá? 2-0 aqui. Compromete muito o resultado da partida. Já tá comprometido, inclusive. Eu não tirei essa bola. Isso. A gente continua fazendo o jogado que você está fazendo. Os fatos estão complicados, né? O belo passe que você deu pro adversário fazer o gol. Que passe? O primeiro lance que gerou esse lateral escroto aí foi você que passou pra trás. Tá louco, cara? Você comeu merda? Tá comendo merda no almoço? Esse passe aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui foi você. Isso aqui é você, ó. Isso aqui é você. Não, isso foi roubado de bola do cara. Não, não foi, não. Olha ali. Isso aqui é você. Isso aqui é você, ó. Eu dominei com esse soco, pô. O cara tirou, pô. Não me importa. Você deveria ter ficado à frente. Você tá no controle do boneco. Um passe ruim pro teu, pô. Você tá no controle do boneco, meu camarada. Você tá no controle do boneco, meu camarada. Você tá no controle do boneco, meu camarada. Um passe ruim foi o seu. Tá esperando a bolinha no pé, pô. Não vai ter problema, não. Não vai ter problema, não. Quer botar a culpa em mim, cacete? Tá esperando a bola no pé, pô. Isso aqui é brincadeira, não. É um pouco cínico, pô. Tá com o boneco aí de palhaçada? Se mover, se movimentar. Usar o analógico, pô. Casimiro, você errou a estrela de bola. Pô, ainda falei assim. Vai onde? Vai no Sissoko, mas ficou parado. Eu fui dominar com o Sissoko, mas o cara fez fogo. Não, mas você tem que correr. Correr pra receber a bola. Você sabe que não tem como fazer isso, Casimiro. É um jogo de corrida pra receber a bola. Tu sabe que não há como fazer isso. Deu! Como é que não há como fazer isso, pô? Ele não deu a falta. Fim de primeiro tempo, você já era. Passou rápido, né? Ah, para aí. Fata o gol. Vamo! Caramba, cara. Que escroto desse boneco, cara. O Brahim, cara. O Brahim. 2x1. Pô, bora. A gente tá em cima do goleiro, cara. A gente tá forte no canto. Olha isso, cara. Tinha um cuírico atrás também. Eu acho que ele parou mal, mano. O primeiro gol dele foi essa merda aí também. Se ele tomar bem ali a bola, já era. vai, cara, vamos lá. Putz, vai, cara! A cara da forma. A cara da geração... É mais um dos e-mails com isso. Vai, anda me sentindo. Essa é o, cara vai, cara. Vai, vai, cara. Esse cúbio é uma merda. Acerteu. Boteu. Vamos! Ele é monstro, esse menino. Vamos embora. 2x2. Agora tranquiliza um pouquinho, cara. Esse menino é monstro. Esse moleque é um absurdo jogador. De La Vega. Não erra nada. Só acerta. Só ajuda. Ele é um monstro, cara. Finalização perfeita. Tira a pressão. Isso não a gente vai... Muito rápido. Maluco. Ele é um monstro. Esse moleque aí é fenômeno. De La Vega. De La Vega. Fudou quase mesmo. Aqui. Foi certo. Uh! Parti. Acabou. É a nossa vitória. Não. Olha o pesimento. Ele cantou comigo, cara. Vamos! Eu corri para frente. Eu tentei cruzar para ele, mas aí o cara... Tentei trazer para o meio e bater para o gol mesmo. Vamos embora. É o cubinho, né? É o cubinho. Nem sei se ele é canhão, se ele é 10, se eu bati. Bateu bem. Tem 4 ou 5 os caras ruins? Eu acho que tem 4, né? Tem 4 de caras ruins. Caralho, mano. Quase que a gente é eliminado aqui de rolé. Puta que pariu, cara. Vamos lá. É, ele é canhoto. Ele é canhoto. A gente foi bom para caralho, não. Muito gol! Estelar, brilhante, vitória. Brilhante, virada. Vamos só segurar, né? Tudo que eu quiser. Ô, Casimiro. Oi. Você chegou a ver o stand-up de Thiago Ventura falando sobre a Xuxa? Não. Muito bom. Porque ele recebeu e começou a receber directs da Xuxa. A Xuxa me mandou uma mensagem. Sabe qual é a mensagem que ela me manda? KKKKK. E ele fez um vídeo especial da Xuxa. E eu me caguei de rir. A Xuxa. Acho que é um vídeo Tigas, que é uma das coisas, né? O do Tigas esquece. Nossa. Vamos. O do Tigasão e os 300 esparta. Esparta não tem como. Vamos lá. Ah, alegria, alegria, alegria! Vitória! Vitória, Stagielo. Graças a Deus, né? É. Seguimos vivos na competição. Cara, a gente jogou bem melhor. O jogo todo bem melhor. Só que a gente teve dois gols ridículos, né? Foi tão melhor assim. Jogamos melhor. As estatísticas dizem o contrário? Talvez. Mas eu não ligo para as estatísticas. Perfeito. Eu fiz jornalismo, não fiz matemática. Né? Olha aí, o Schalke passou pelo Stuttgart. O Schalke 04, né? Exatamente. O que você disse? Rodada 3 aí, ó. O Bair venceu. O Bair passou. Alguém ficou pelo caminho? Não, né? Alguns times ficaram pelo caminho. Não quero normal, né? É natural que os times fiquem pelo caminho. Sim. Não tem como passar os dois, né? Senão seria uma molezinha. Gol dramático de cubo garante a vitória do Hamburgo. Dramático, né? Drama, né? Foi um drama. Até os 82 estamos fora. O Royer está perto de ter o contrato acabado, Stagielo. É correr para renovar, né? Tem que renovar. Vamos lá. Ele quer um goleiro 74, está 77. Cada vez melhor. O gênio da Strav, né? A gente que não... Há muito tempo que a gente não tinha essa segurança no gol. Alegria do Stagielo. Bem-vindo. Você que bom recebê-los. O Royer senta. Ele tem o salário de 10 mil. Ele vai ser crucial, né, Stagielo? Importante. Ele é crucial. O Royer... Esse empresário dele é bem feio, né? Um contrato de 4 anos é o que eu quero propor. Ele está satisfeito daqui a 2 anos. 3. Vamos pedir 3, então. 3 aninhos. Perfeito. Não quero multa. Ele quer uma multa, mas eu não quero multa. Não temos. Perfeito. Vamos lá. Eles querem fazer exigência de salário, mas eles não mandam salário. Parece 15 mil. 15? É. E a questão das luvas? Ele é goleiro. Bota aí 30 mil de luvas. 30? Acho que ele vai mandar a gente pro caralho. Você acha? Ele quer um pouco mais, né? Vou remover esse bônus aqui e vou enviar a proposta. Perfeito. Ele ama o clube. Isso é importante, Stagielo. Não há salário no mundo que paga o amor. É, ele ama o clube, mas gosta de dinheiro, né? É, porque ele recebia 10 mil, né? 10 mil é pouco. 10 mil é pouco. Porque ele faz? Ah, porque ele faz é pouco. É pouco porque ele é um jogador diferenciado. No dia que 10 mil euros por semana for pouco, eu sou um dragão de Komodo. Você é um atleta profissional? Sou de FIFA. Não é. Stagielo, vamos já jogar mais aqui contra o Nuremberg. Uma vitória tranquila, fácil. Vamos pegar agora o Colônia e vamos pegar depois o Mainz. E aí, ó, entra esse período que a gente tanto gosta, né? Janela de transferência. Que é a tal da janela, cara. Que é a tal da janela. E a gente vai ver o que vai fazer de melhor, né? Já saiu. Vai cair um dinheiro agora. Ou já saíram os grupos da Champions League? Vamos ver agora. Quer dizer, mata-mata, perdão. Saiu. Saiu! Uh, e a gente pega a Inter de Milão, Stagielo. Gostou? Não. Não, né? Deve ter um grande time. Seville e PSG, quem passa? PSG. Manchester United e Piemonte Couch. Piemonte Couch. Inter e Hamburgo? Hamburgo. Borussia Dortmund e Liverpool? Borussia Dortmund. Napoli e Manchester City? Manchester City. Mônaco e Atlético de Madrid? Atlético de Madrid. Barcelona e Bayern? Barcelona. O Bayern é uma merda. Tottenham Hotspur e Real Madrid. Tottenham. Você agora foi ousado. Sim. Ousadia e alegria. É ganhar para colar nos líderes. Vamos embora. Bora, meu querido estagiário. O som aquece. Aquece no cacete, vai mais cacete. Casimiro, tens escutado muito funk? Eu escuto muito. Eu estou com uma música na minha cabeça que eu não começo a tirar. Qual? Bota que bota. Bota que bota. Boa música. Uma boa música. Ludmille PK. Boa música. Não tem como. Mas já foi a época dela. É o jeito que tu gosta. Bora para cima. Bota que bota. É ganhar para ir para cima dos caras porque... Inclusive, Casimiro, quando eu pintei o meu cabelo, eu fiz esta belezinha, muitos me compararam ao PK. Só que eu, como sou exigente, já percebi que sou o mais bonito que o PK, né? Sim. Concordas? Ah, cara, quando você conversa com um retardado, você só tem que concordar mesmo para não dar nem trelo. Foi o Rudy agora, não foi não? Você acha bonito, cara? Você parece o Suárez que caiu no carrinho alemã de cara no asfalto. Cara, eu sou muito mais bonito que o Suárez. Perfeito. Muito mais. Então, vou ter repetido. Ih. O Rodelar pega muito rápido, filho. Já deu. Não é possível perder a bola ali. Da cima. Ralandaço. O homem. A fera. Lenda. Um absurdo. A gente tem que fazer mais esse chute aí, ó. Esse aí é o chute. Do Rala, né? É o chute. Ele é brabo. Fica no chão, senhor. Caiu no chão. Olha, olha. Câmera tremendo. Ih. Olha a câmera aí. Deu o bote ali. O cara ficou fudido. E só arcou. Aquela câmera de trás é muito mais bonita. A de botar na câmera de lado. Não, essa é linda agora do chute, ó. Essa é linda, pô. Essa câmera é esbelta. Vamos para cima, meu Cristo Ajar. Cara, um a zero já, eu acho que já é suficiente para cravar que o time do Colony é uma merda. Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Ô, Casimiro. Oi. Você era um cara que apreciava o humor de Mr. Bean? Eu gosto. Um cara à frente do seu tempo. Mas também já foi a época dele. Embareceria um pouco atemporal, né? Como o Chaves. Um cara genial. Gosto muito também, sabia? Um cara... Faz carinho. Você sabia que existem pouquíssimos episódios gravados de Mr. Bean? É. A galera tem a impressão que são muitos, mas é porque a galera lembra dos Flash, né? Então, tem um filme dele que eu gosto muito, que é o Tá Todo Mundo Louco. Da Corrida Milionária. Sim. Esse é muito bom, esse filme aí. O bom dele é que ele não fala muita coisa, né? Ele chega ao final e dorme com a chave no cofre. Excelente. Tu lendo essa cena? Sim. Viu na cabeça agora. É bom demais, cara. Não pretende jogar essa bola? Eu tô cá, pô. Pô, você fez uma... Pra quem? Pro Haaland. Pô, cara, eu passei com o som, eu fui pra lá de novo, voltei. Caralho, tenho uma dificuldade pra tocar uma bola que me impressiona. Quando eu parto aqui com o De La Vega, você fala assim, já deu. Aí quando você parta, você vai assim, ó, ó você, você com o De La Vega. Deu. Você é assim que o De La Vega, ó. Ih, caralho, não deu, mané. Não foi mal. É você. Você deixou de fazer o gol agora pra mostrar isso? É assustador, cara. Eu tô livre o tempo todo, puxando o boneco pra cair pra lá, e você fala assim, tô esperando você passar. Você fala assim, fudeu. Você acabou de deixar de fazer o gol. Tu só fez o exame de miopia, às vezes tu tá com o gol do olho. Pior que já, sabia? É mesmo? Tu não tá, não? Tem que meter um óculos aí, não? Não. Pô, brincadeira. E a miopia é minha, né, ô vagabundo? Não, porque eu achei que era um cara louro, pô. Eu tenho miopia. Cara, eu queria saber se não tem nenhum estádio coberto na porra da Alemanha, porque é neve pra tudo quanto é lado, o tabeleco adversário. E já presenteaste neve? Já. Gostou? Deu nada, meu Deus. Eu acho engraçado as pessoas que falam, meu Deus, que você deve conhecer a neve. Então, se conheceu o presidente da república, o Mickey. É um gelo em pó, né? A neve nada mais é do que gelo, irmão. Tu abre o teu freezer aí e tem uma porrada de neve colado na parede. É neve aquela porra dele. Esse gol foi bonito do Paquetá. Porra, as pessoas falam, vamos na neve, fazer um anjo de neve. Tu faz um anjo de lama? Não. Tu faz um anjo de merda? Não. Tu faz um anjo de carvão de areia? Não. Tu é bobo, né? Tu é bobo de fazer isso? As pessoas fazem um anjo de neve. Mais uma vez a câmera, casinha. Essa câmera aí, os caras gostaram, né? A arcose do Paquetá. Se você pudesse conhecer alguma coisa, senhor. Não tô falando uma pessoa, tá? Um lugar, um negócio natural. Tu fala assim, caralho. Foda. O que seria? Seria a ilha de Bora Bora. É mesmo? Sim. Paradisico. Caralho. Que bagulho. Lá tem o resort mais pica do mundo. Você vai pelo resort ou vai pela beleza natural, irmão? Não, pela beleza natural. Se você vai pelo resort, você vai pra Barra da Tijuca. Tem uma porrada coisa bonita lá. Tu falou um bagulho natural. Entendeu, pô. O lugar é lindo, pô. Mas você vai ficar no resort cinco estrelas? Ou você vai ficar na ilha? Deserto? É isso que eu tô falando, viu? A gente tô falando assim, caralho, que bagulho colossal. Entendeu? Bora Bora seria muito maneiro. Entendi. E o seu lugar, Casimiro? Certamente eu gostaria de conhecer as pirâmides do Egito. Bagulho impressionante. Se tu parar pra pensar rapidamente no que é, você fica piróxido. Porque são pirâmides, né? De areia, feitas na puta que pariu, séculos atrás, há um caralhaço de tempo atrás. E aí você fala assim, como que fizeram? Foda-se. Não sei. Fizeram. Não havia o curso de engenharia naquela época, né? Eu fiz uma obra na minha residência, que eu abri o meu escritório, e pingou a água dentro. Os caras fizeram uma pirâmide de areia. É porque eu me irritei com a obra. Você pensa no que eu falei na obra, eu fiquei irritado. Ah, você se irritou. Pingou dentro. E cagou no jogo, né? Eu me irritei, eu me irritei muito. Agora eu não tava achando atenção. Então assim, como é que eu... Tu acha que pinga dentro da pirâmide? Não, deve pingar. Não pinga porque não chove no deserto, né, um animal. Ah, é. Porra, você... Por que que você almoçou hoje, exagero? Você comeu bosta? Você comeu bosta? Você acha que quem fica lá em cima jogando água... Não pode pingar não? Não tem o ar condicionado que pinga a água aí não nessa pirâmide, pô? Você poderia ter me... Se você perguntasse, não chove no deserto? Eu não sei, de repente pode chover no Egito. Mas assim, não tem o ar condicionado que pinga lá não? Não tem alguém cuspindo de cima? No outro andado, não pinga por uma lágrima? Você tá sugerindo que exista um ar condicionado dentro da pirâmide? Sim. Um splitter, aquele splitterzinho. Aquele grandão. É, o farofa, o geral. Vamos botar um splitter pra poupar menos. Pra preservar os búmes. Pra poupar mais, entendeu? Ah, entendi. Nossa. Preservar os búmes. Entendi. Tu não chega a estar vendo muito aquele Uma Noite no Museu demais, não, né? Não, não. Aquele filme é uma brincadeira. Muito bom. Aquele filme ali. Muito bom. Aquele filme ali pra tu comer um churrasco com a família e ver aquele filme ali, sacanagem. Quando aparece um macaquinho ali, tu viu? Que macaquinho. Bonitinho. Bonitinho, maneiro, maneiro. Dá um soco na cara do macaco depois. Não, não. Que isso. Um animalzinho do bem. E se eu roubar a tua chave? Deixa o bicho tá brincando com a chave. Vai. Tu fica sem entrar em casa. O animal, ele gosta da brincadeira. Você tem que entrar na brincadeira no animal. Leva uma chave pra ele brincar. Fim de primeiro tempo. Estagiário 2 a 0. A gente tá falando bobagens e o jogo segue normalmente. O jogo merda, né? É, esse time é uma bosta, a gente podia estar ganhando já de 8 a 0, mas a gente tá jogando um marchalento. Sim. Um marchalento. Eu gostaria de ter um cavalo, estagiário. Um cavalo? Um animal cavalo. Você já... Seria um manga larga marchador? Sim. Aliás, eu tenho um amigo que ele... Tem um aras. É mesmo? E que ele possui alguns mangas largas de marchador. É mesmo? Eu tenho um amigo que tem uma arara. Não chega a ser um ara. Isso, né? É uma araras. É um aparelho do aras mesmo. Ah, entendi. O que é de realidade é que o cavalo perdeu muita força, né? Nos tempos modernos. É, charrete não tá muito na moda, não. Antigamente, todo mundo dava cavalo. O pica, por exemplo, o pré... O... Agora eu ver, né? Eu vou ver dentro do gosto agora aqui, ó. O Dom Pedro I, ele andava de cavalo em Petrópolis. Hoje em dia, a gente anda de cavalo pra um bosta. Quem te disse isso? Eu afirmo. Você nunca foi no Museu Imperial, irmão? Ele tá lá? Ah, existe a charrete lá no... Num quarto, numa porta lá, num edifício. Mas quem disse que era dele? Era dele. Tá escrito. Ah, mas eu posso escrever também que você é o Dom da Torre Eiffel, pô. Não, eu não posso. Eu escrevo na frente. Não, eu não posso. Da Torre Eiffel. Não, beleza. Se você escrever... Posse de Casemiro Miguel do Fifando. Não, você pode escrever, mas se tiver isso no Louvre, aí eu assino embaixo. Você pode escrever suas idiotices, mas você tem que confirmá-las. Se o cara tinha uma charrete, não era puxado por gente, era puxado por cavalo. No máximo uma cabra. Aquelas cabras tristes que tem em Petrópolis. Tu já andou, né? Na charrete de cabra. Só que graças a Deus em Petrópolis não tem mais charrete, sabia disso? Não? Não, porque maltratava os animais, né? Eu imagino um cavalo me puxando na charrete, o desespero que é por equino. Pô, se uma cabra te puxa, essa cabra tem que ganhar o Oscar. Ela se caga toda. E tem como. O cavalo que puxa uma charrete que eu tô sentado em cima, esse cavalo ele ganha o Nobel da Paz. É um fudido esse cavalo. É um fudido que nunca mais anda na vida. Então, e assim, assim como eu, existem pessoas até maiores do que eu. E o gordo, ele não se contenta em ficar sentado calmo. O gordo, ele fica aqui, ó. A estrada, né? E o gordo, e o cavalo sofre. E o cavalo sofre. Então, parou. Graças a Deus. Cara, esse jogo aqui tá se arrastando de uma maneira espetacular, né? Ó, ó, ó. A tua movimentação com o Halley me assusta. Pô, foi perfeita, cara. Ele correu pra dentro do gol. Queria, eu fui no espaço vazio, cara. É o ponto futuro, porra. Aí, ó. Só deu o triângulo ali que era gol. Tá maluco, mano? Deu o triângulo ali que era gol. Era gol. Tô esperando você parar, ó. Ó, vou dar. Vou dar. Aí você, ó. Você ainda aqui, ó. Ó você. E doendo dentro do gol. Não, entrei. Não, entrei. Entrou sim. O pé tá dentro. Não, mas o resto do corpo tá fora. Mas isso não tem nada, viu? Entrou o Pablo. Pablo, qual é a música? Você gostava do qual é a música no SBT? Gostava. Gostava muito do Roda, Roda, Jequiti. Ainda existe. Eu sei. Mas gostava muito. Tem que expulsar. Não vai expulsar, né? Caralho, impressionante. Se a gente der esse carrinho, ele expulsa. Cantando e rodando. Eu vou bater pro gol. Ah. Esse jogo não dá, velho. Ou aí corri essa porra pro FIFA que vem. Ou eu vou ficar porra. Essa porra desse efeito torto do caralho. Inclusive, estagiário. Tá chegando a famosa época, a querida época pelos fãs de FIFA. Onde o Fifando faz um vídeo analisando o jogo. Sim. Que não é analisando, né? E aliás, você tá prometendo isso há um bom tempo já. Isso se chama hype, mano. Isso se chama hype. Você já foi pro multa de evento? Já. Você chama o evento no dia? Não. Ah, tá. Então você não deveria criticar a minha ação, né? Porque você tá criando um burburinho. Tu acha que eu era um bom promoter, a querida ver? Não, não. Por quê? Acho que você era um merda. Por quê, cara? Porque você é um merda em tudo. Você só é bom jogando no FIFA aqui e apresentando o programa, hein? Caralho, tu tá crítico, né? Eu sou um cara crítico, irmão. Eu sou um cara crítico. Você tá anzinha, você tá faltando a mão na tua vida, sabe? Você era bom jogando no botão. A mão na tua vida, eu falo bom. Jogando bola também, eu sou bom. Você vai deixar eu terminar? Você não é bom em ouvir. Você fica me interpelando toda hora. Você fala me interpretando. Eu falo interpelando. Você é bom jogando no botão, certo? Sim. Passou até o momento. Existem outros melhores agora que você. Ah, sim. Você é um dos grandes jogadores de bola hoje no Brasil. Mas existem melhores. Sim. Você é um dos melhores streamers do Brasil. Não há melhores hoje. Não. E você está no ápice. Você está no ápice. Hoje você come o cú de Alonsoca. Hoje você bota o gaulete pra mamar, meu irmão. Não tem como. Hoje você é um dos grandes apresentadores de FIFA do Brasil. Cara, imagina o Alonsoca lendo... Lendo não. Vendo você falar que tem um idiota que come o cu dele. É linguagem figurada. Eu sei. Um abraço pro Alonsoca. Que não faz ideia que existe o FIFA. Não tem noção. Isso já diz muito sobre o tamanho do Alonsoca. Cara, eu vi o Alonsoca zerar o Jump King. Foi histórico. Muito histórico. Toma pro bom. Desculpa pro bom. Muito bom. Esse jogo é incrível. Porque ele chegava no último momento e caía. E voltava pra caralho. E aí eu ficava com a pena dele. E voltava aí. A perseverança é o nome dele. Ficou três horas e meia. E conseguiu. E conseguiu. O que eu gosto do Alonsoca é que ele parece não estar preocupado com o fracasso do jogo. Nem um pouco. Ele joga e vai e vai. E uma hora ele consegue. Porque ele é brabo. Ele é brabo. Olha a sacanagem do jogo, né? Mais na vida, estagiário. Ninguém é bom em tudo, você entende? Perfeito. Por exemplo, você não é bom em quê, Casimiro? Comer salada. Fraco. Sou fraco. Corrida. Não dá pra mim. Não tem como. Eu não consigo. Subir escada. Esquece. Você é bom dirigindo carro? Não. Jogou no boliche? Já tive minha época. Já tive minha época de boliche. Que bola, genial, absurdo. Que bola. A localização esquece, né? É... Gavetaça da cara. Por exemplo, jogando FIFA. Esquece. Sou uma merda. Jogando COD. Uma merda. Jogando LOL. Uma merda. Jogando Tetris. Uma bosta. Quem foi mobile? Um lixo. Foi mobile, eu tenho meus... Tem o seu valor. Eu tenho o meu valor ali, não dá pra jogar fora. Agora, no Candy Crush eu sou um lixo. Gartic. Ah, esquece. Um dos maiores desenhistas do país hoje. Gênio, né? Gênio. Gênio. E normalmente, quando eu jogo Gartic eu me irrito. Tá aí mais uma crítica a você. O teu desenho no Gartic parece que é uma galinha desenhando. Pega uma galinha e dá uma caneta. É o estagiário desenhando. Cara, é porque... É assustador. Existem mensagens subminárias dentro do meu desenho. Certo. Entendeu? É quase que... É que você não pegou as referências do meu desenho. Quase que é uma invocação do mal ele desenhando. Então o desenho e os traços do meu desenho, eles são significativos e únicos. Entendi. Entendeu? O estagiário é assim, a palavra é camisa. Quer dizer, uma pessoa montada, um cachorro andando na charrete e bota uma seta. E aí você fala assim, o que que é? Camisa. E causa a revolta de todos. E todos se revoltam. Vai tomar no cu, pô. Não sei o que. É claro que era uma camisa, a seta tava na camisa. Sempre assim. O Dortmund empatou. É. Se você ajeitar o retrovisor, a gente tá chegando. Tamo ali, né? Tamo ali. Eu vou além. A Entraste descolou, né? Não. Ele pega o lápis aqui na próxima rodada. A gente vai atrás. Vamos. E a gente vai atrás desse cara. Cara, o Haaland, ele toda hora manda e-mail, cara. Ele é chato pra caralho, mas é carente, cara. Carente. Porra. Já ficou carente alguma vez na vida, Xavi? Já, pô. Já, né? Como é que não? Todo mundo, né? Todo mundo, pô. Ó. Alegria. Chuva, né? Quando tá nevando, tá chovendo. Porra. Mas neve, pelo menos, não tem, né? Porque neve é uma merda. Tu acha? Chuva ou neve? Tente enfrentar esse time do mais, que é um lixo de time. É. E vamos arrebentar os caras. Mas a gente tem essa sina de ser o Robin Hood do campeonato, né? Isso não é muito bom. Topetaço do goleiro. Esse é o Malen, né? O goleiro não é o Trapp, não? Não. Não chega a ser ele, não. Parei. Ah, que pecado. Mão. Tem que ter cadastro, hein? Van Dijk. Ah, o Van Dijk é uma merda. Eu tinha apertado o quadrado, cara. Pra tirar a bola e ele parou. O Van Dijk é um lixo. Muito muito. Não, tipo assim, beleza. O jogo que eu tenho que ser do jogo, né? Por causa dele. E de batida no Malen também. O Malen? É forte pra cacete. Boa bola. Coisa linda de gol. Vai, vai. O Lucas Paquetá tá evoluindo, hein? Tá, ele tá jogando. Ele tá cada vez mais presente no ataque, evoluindo, melhorando e sendo decisivo. Que chapada dele, mano. Coisa linda de gol, velho. Chapada do Paquetá. Chapola, pô, bonita. Chapola de colorado. Parece Paquetá, né? Eu não vou saber, nem vou sentir, quando não não tem, mas eu, a minha, eu vou acertar a ver, vou ouvir. Dê la verga. Você canta mal, demais. Quando você dá o agudo, tua voz balança mais do que a avião em turbulência. Quando você fez o infelizmente, muito assustador. Como seria o ideal? Eu não sei, por isso eu não faço. Eu não sei. Ah, tu não canta-se? Não canta. Tenta se aventurar, de repente, pelo grave. Porque pelo agudo é uma sombra. Assombro? Tipo assim, não dá pra escutar? Não dá. Vai no grave. Vai no grave. Tenta aí, vai. Vamos lá, continua. Eu não vou saber, viver, sentir, o mundo não tem razão, pra mim, não vou aceitar. Esqueci a letra agora. Uma merda, né? Uma merda? Tu acha merda? É, tu vai pro The Voice, não sabe a letra? Não, porque, porra, a gente canta errado na hora também, e o Joseph, porra. O Malen, ele é embaçado, cara. A gente espetou a bola aqui, cara. O meu Deus, que merda, cara. Caralho, que merda. A gente tomou muito gol, cara. Que merda. Esse gol foi uma merda também. O Roy falhou, porra. Um gol de merda. Porra, para o pensamento. Tu se irrita com isso aqui, cara. Esse gol foi um gol de merda, cara. Porra. Não cumpra o controle, não, irmão. Tu saiu com o bole tudo, porra. Ah! Que isso, cara? Sacanagem, isso não foi falso. Vamos barrer no seu olhar. Vai embora, Casimeiro. E faça o gol que é teu, De La Vega. Tem que tramar a finalização. Aqui tem 99 e... É entre 99? É entre 99. Está gerando uma pergunta. O que você almoçou hoje, hein? Eu? Espoletinho? Espoletinho. Você pediu o que no espoleto? Pene da mama. Pergunto para você. Todo dia que você come, você come um docinho depois ou não? Então, hoje eu come uma casquinha mista. Mas todo dia? Em casa, à noite? Não, às vezes eu não como docinho, mas eu sempre tenho vontade. A vontade sempre existe, entendeu? Mas nem sempre eu como. É o que eu estava pensando nessa porra ontem. Eu não comi nada ontem de docinho. Eu sou um cara que come muito, né? Eu acho que você sabe disso. Sentiu falta, né? Do docinho. Não, eu sinto falta sempre. Mas eu falei assim, caralho, será que todo mundo come? Um farmirico depois de comer? Por exemplo, eu sou um cara que sou viciado em sorvete. Entendi. Então, sempre que eu acabo de comer, cai bem o sorvete. Só que nem sempre eu tenho sorvete para comer. Ontem, por exemplo, eu comi uma bananada. Uma bananinha. Uma frutinha mesmo. Comi uma bananinha suave. Hoje, por exemplo, não sei o que eu vou pedir. Hoje é noite de futebol. Então, se eu chegar cedo para ver os jogos com o meu velho, a gente come um negocinho, entendeu? Às vezes eu faço um negocinho para o meu pai. Mas eu fiquei com os questionamentos. Você, na sua residência, você gosta de comer um docinho? Come sempre ou não? Eu estou viciado em doces. Ganhou. O Van Dijk, pelo alto, ele é absoluto, né? Sempre. E se não for, também está errado. Hum? O que você voltou para... Jesus Cristo, hein? Essa passou perna. Esse time do mais não chega a ser ruim, não. Ele é bem mais ou menos, né? Cara, foram quatro na dobra. Então, não foi dobra, né? Novamente esse tema, né? Cara, foi dobra. Só que foram quatro pessoas. Uma dobra de marcação. Zerei porque o jogo está querendo sabotar, né? Está percebendo. Tomou. Tomaste. Tomaste. Agora não adianta tu fudir disso, não. Eu não devido valor ao zagueiro, que parece um bonecão do posto do mais. O David está de sacanagem ou não? Estou bem. Nossa Senhora. Essa foi por pouco, hein, Cazinho? Caralho, cadê? Jesus Cristo amado do céu. Ontem eu estava vendo um vídeo, Casimiro. À noite. É... Eram 3h57 da manhã. E eu me emocionei. Com o vídeo. Vendo a trajetória do pobre louco. No canal do Rafaeliano. Ele vai para um campeonato de bodybuilder. Sim. E ele, que é um cara extremamente gente boa. Sim. E já venceu a cadeia. A verdadeira. É humilde. Sim. E tem um umbigo que parece um Transformers. Cara, é o maior umbigo do Brasil. Espada do mundo. Um bigaço da gama. Mundo. Cara, é um umbigo estratosférico, eu diria. Sim. Tipo assim, bota um serenata de amor. Não dá um umbigo dele. Pum. Um cachorro. Um cachorro. É um umbigo do cara. Perfeito. Um bigaço. E aparece ele treinando com o Renato Cariani. Grande pessoa. E eu vejo todos os dias. E tu chorou vendo vídeo? Emocionei. Não cheguei a chorar não, emocionei. Eu tô chorando vendo Naruto. Eu tenho repertório quando eu vou dormir, Casimiro. Eu boto uma comediazinha, um stand-upzinho. Às vezes o Murilo Couto, a Tchau Ventura. Perfeito. E aí eu parto para os vídeos de Toguro. E Renato Cariani. Sou fã agora. Perfeito. E entra aí em 2020 nesse projeto shapeado. Entendi. Só que eu não tô tendo tempo pra isso, mas... Vou tentar. Seria interessante isso agora. Nunca não. Você gostaria de me ver nos palcos de Gólios Grigos? Olha, estagiário, talvez eu fale uma frase aqui que te assuste um pouco, viu? Mas eu não ligo. Mais sumir de sunguinha. Fazer as poses lá. Dá vontade. Dorsal aberto. Isso. Deus deu a nós o livre arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Dorsal aberto. Você pode abrir a sua dorsal pra quem você quiser. Fica bem à vontade quanto à abertura de dorsal. Agora vem uma pergunta aqui pra você. Você hoje já aqueceu o seu manguito rotador? Não. Não? O meu manguito nunca rodou. Nunca tive. Cara, manguito rotador é o músculo do ombro, infeliz. Eu quero que se foda. O meu ombro, você e o manguito rotador. Beleza? Ó, vitória mais do que importante. Ganhamos do mais. Vamos avançando. Eu quero ver como é que terminou esse jogo aí, ó. Ai, o Leverkusen ganhou mesmo, velho. Que merda. Que merda. E a gente vai terminar o episódio aqui, Estagiário. Três joguinhos apenas, né? Somos com 37 e o Líder com 40. O Entrash perdeu. Perdeu pro RB Leipzig, né? Ah, que eu tinha comentado, ó. Cara, pô, esse campeonato tá maneiro. Pô, cara, se você reparar ali... Tá emboladaço. Todos com 17 jogos. O Líder com 40, o Vice Líder com 38, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto colocados com 37. A diferença entre o Líder e o sexto é de 3 pontos. E aí, por que vai terminar o episódio agora com menos jogos do que o normal, Estagiário? Por quê? Porque a gente vai entrar agora na janela de transferências, cara. E aí a gente vai precisar analisar um pouquinho, com mais calma, o que a gente vai fazer. Perfeito. E no próximo episódio a gente já entra com as novidades que a gente vai fazer no mercado de transferências. A gente tá infeliz com alguns jogadores. A gente vai entrar com o dinheiro de algumas vendas. Vai sair alguns jogadores. De repente pode chegar coisa por empréstimo. Sim. Por que não? E no próximo episódio tem... Tem Gladbach. Tem Aintrash Pampus. O Líder. O Líder. Receberemos Aintrash Pampus. Que ganhou a gente de 9 a 0. A gente vai receber... Ah, não. É fora de casa. Não. Eles foram ao Vox Park e ganharam de 9. 9 a 0. E a gente vai na casa deles. Tem Leverkusen, cara, nas quartas de final da Pokal. E vai fechar o episódio em casa contra o Bayern de Munique. Eu passei... Pô, não tem como. Eu perdi. O próximo episódio vai ser brincadeira. Tá sério? Vai ser brincadeira! E é por isso que a gente conta com o seu like no episódio de hoje. Perfeito. Para fortalecer o nosso trabalho e voltarmos ainda mais forte no episódio que vem. Seguir a gente nas redes sociais, que é muito importante. Arroba o Estagiário Daí, arroba a Casimiro. Perfeito. Se você não seguiu quando a gente pediu lá no início, segue agora. Já seguiu? Segue de novo, né? Dá um follow e segue de novo. Só não esquece de seguir, segue meio. É, só dá um follow só. É, não, não. Segue de novo. Beleza? Acho que é isso, meu Cristiano Diário. O seu último recado aí, vai lá. Ah, um abraço. Você tem o novo bodybuilding do Brasil. Não, ainda não, mas eu vou... Que queijo, cara? Você é bodybuilding, você não pode ficar comendo queijo agora não. Por quê, cara? Agora não. Olha só. A refeição... Não, não, mas você não pode fazer a refeição deles. Você hoje é um franguinho. Sim. Você é um galhetinho. Não, eu tô começando a trajetória. Então você não pode começar a comer queijo. Inclusive, Casimeiro, você tem que comer hoje agora um estrogonofe de whey. Eu vou montar uma... Um pastelzinho de whey. Uma agenda e vou entrar numa disciplina saudável para que ao longo desse 2020... Já tá em março, né? Sim, começando agora. Começa agora, então. Que eu tenha mais tempo para me dedicar à minha saúde. Sim. Que eu consiga atingir os meus objetivos. Vou entrar em forma novamente. E em 2021, eu vou ser o novo integrante da Casa Maromba. Qual é o teu número? Teu número? De quê? Tô com um papo de prefeito do caralho. Fala, fala, fala e não faz porra nenhuma. Esse é o estagiário daí. Eu, o pobre louco. O dinossauro do Acre. Que é o Ramon. Mas quem? O gnomo. O gnomo. O toguraço. O toguro. Da gama. As moças tem lá também. Falou com a tua mulher das moças? Não, ela vai comigo. Ah, ela sabe disso? Vai comigo. Não. Primeiro irmão. Eu imagino a remoção dela eu descobrir. Essa informação vai ser super bacana. Ó, um abraço pra todo mundo. Até a próxima. Um tchau e benção. Que filho da puta, cara. Tchau, tchau. Meu Deus do céu. Não posso? Vai derrotar meus dias aqui. Vambora, vamos ver. Tchau, tchau. 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 Obrigado.